E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, como o título diz, DCS World 2.9, 2.9. Eu sei que eu tô atrasado com os vídeos, pessoal, mas só agora que deu pra fazer. É, eu vou mostrar, vou mostrar não, eu já tinha mostrado anteriormente, mas eu vou carregar uma missão aqui, onde o 3B Tanker tem a textura atualizada. Eu falei que ia mostrar um vídeo voando, né? Deixa eu pegar uma missão que eu já tenho pronta aqui, de Revo, vou mostrar pra vocês lá voando como é que ele ficou. Antes, quando você aproximava dele, parecia um bloquinho branco quadrado voando. Nossa Senhora, dá até uma vergonha. Agora eles fizeram uma atualização na textura. Deixa eu carregar a missão aqui pra vocês verem. Coisa simples, só pra mostrar como é que ficou. Let's fly! Vamos voar! Beleza, beleza! Vou configurar uns negócinhos rápido aqui. Eu sei que ele tá à minha esquerda aqui. Tá cá. Obrigado. Enter. Olha ele ali. Deixa eu virar pra lá, peraí. Beleza aí, Lely. Tô vendo um pontinho lá no céu. Deixa eu ligar o rádio aqui. Ops. 5, 2, 2, 2, 6, 4, 1, 180, at, 16,000. É mesmo, Ansel? Vamos ver se ele responde. Arco, 1, 1. Enfield, 1, 1. Requestro de rejeição. Enfield, 1, 1. Arco, 1, 1. Proceed to pre-contact at 16,000. At 2, 6, 0. Beleza, eu vou só conectar na sonda ali pra vocês verem como é que ficou... Como é que ficou a textura dele. Eu já aproveito e faço um revo de alguns segundos. Só me aproximar dele ali, pessoal. Desconsidera o procedimento aqui. Porque o trequinho eu não regulei, então tá meio complicado aqui. Deixa eu aproximar dele ali. 9,000 libras. Não vou fazer revo não, pessoal. Só vou conectar ali no marco. No tanque. Pra vocês verem como é que ficou a textura dele no arco. Vamos tentar usar a câmera nobre do DCS. Estamos aqui no Golfo Péssico. Rapaz, não aproxima, não? 3 pontos, alguma coisa. Agora sim. Valeu. Era pra fazer um vídeo curtinho, filho. Ih, agora ele sumiu ali. Caralho, deixa eu só descer um pouquinho aqui. Se não, eu não enxergo ele. Vamos reduzir, vamos reduzir. Deixa ele à vista ali. Não adianta eu falar no rádio, porque ele tá longe. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá à vista ali. Dá uma freada aqui, senão eu passo. Ele falou 260. Ou 330. Vou me aproximar pra ele autorizar ali. É só pra eu mostrar como é que ficou os gráficos, pessoal. Que nem révo, não. Mas mesmo assim, vamos conectar ali pra não perder o arco. Ups! 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 Eu tinha feito um pré-teste aqui. Ele só autorizou quando eu tava no cangote dele ali. Deixa eu ver se ele autoriza. Ready, pre-contact. Clear contact. Ah, autorizou. Beleza. Deixa eu ir lá. Vou conectar ali e dar uma pausa. Eu acho. Estou monitorando aqui. A coisa tá meio esquisita aqui. Nem assim. Deixa eu conectar ali. Ó, só daqui já dá pra ver a tensura da barriga dele. Ficou bom. Vamos conectar. Pega um ponto de referência. A velocidade dele tá bem próxima da minha. Então eu vou ter que manter bem ajustada aqui. Beleza. Vou dar uma pausa aqui. Beleza. Tá conectado? Eu acho que tá. Beleza. Deixa eu... Ó aqui, ó. Como é que ficou a textura dele, ó. Deixa eu dar um CTRL mais F2. A nova câmera do DSS aqui. Pera aí. Deixa eu ver se eu vou lá pra frente. Deixa eu ver aqui se eu me lembro dos... O mouse. O estroco do mouse. Beleza. Beleza. Ah, esse aqui desce. Aí, a barriga dele como é que ficou. Deixa eu ver qual que sobe aqui. Não. Não. Aí, a letra E sobe. Então, pera aí. E letra A vai pro lado. Ah, eu queria mostrar a mangueira aqui, ó. Pera aí. Mangueira. Mangueira. A mangueira é meio que tá quadrada. Não sei se vai dar pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui dá pra ver, ó. Ops. Aí, a mangueira é quadradinha, ó. É meio que é, né? Faz umas coisas e não rumo a outra. É o famoso... Meio de termo. Pera aí. Deixa eu ir pra frente lá. Ó. Ó. Ah, aqui do lado. Aí, ó. Ó. Essa é a nova câmera também. É CTRL mais F2. O problema é que... Manusear ela tá meio esquisito. Vamos ver se já vem os mansebras ali. Pera aí. Ela dá a volta, né? Isso, os caras parecem que estão mal encarados ali, velho. Parece que eles estão mal encarando a gente. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui, velho. Olha lá, velho. O cara olhando feio pra nós. Ó. Rapaz. Hum. Nossa Senhora. Olha o uniforme dele. Ah. Esse cara tá meio vesgo. Ai, ai, ai. Quatro mansebos pra pilotar a aeronave. Isso que é gastar dinheiro do contribuinte. Vê lá. Quatro mansebos. Nossa. Pera aí. Deixa eu sair aqui. Esse cara aqui. Olha. A textura. A textura. Olha o pezinho dele lá, gente. Olha o pezinho dele lá. Ó. Ha. Ah. Deixa eu sair aqui. Vamos concentrar na aeronave aqui. Pera aí. Deixa eu descer aqui. Não. Desce. Não. Não. Olha que desce aqui, filho. Não. Não. Ah. Ops. Ops. Tá difícil essa câmera, filho. Mas dá pra vocês entenderem, né? Ó. É. Tá ruim não, parceiro. Tá ruim não. Tá ruim não. Deixa eu ver qual que desce aqui. Sobe. Deixa eu afastar aqui. Afastar. Deixa eu afastar. Fica mais. Deixa eu acabar com esse vídeo aqui. Porque senão era só pra mostrar a textura da aeronave. Pera aí. Deixa eu dar um F4. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tá indo dar pausa. Tem pra vocês verem aí, pessoal? É só pra mostrar isso. É só uma coisinha mesmo. Pera aí. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Pera aí. Não. 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 Aquele negócio da ação da travessa aeronave ainda existe aqui, ó. Viu? É, parceiro. Tô achando que eles nem sabem que esse... Ah, lá. Aquela história da ação da travessa aeronave ainda existe. Isso aqui ainda tá uma vergonha, filho. Pra quem paga mais de 50 dólares num aviãozinho desse aqui, tá difícil, viu, filho? Os caras não tão criando vergonha na cara, não. E fala que o trem tá quase proando. É isso aí, pessoal. Só pra mostrar pra vocês a textura do 3B. Ali pra vocês que a gente faz... Ó, acessa também e eles devem dar uma melhoradinha nela. Mas a mangueira tá parecendo um palito ali, viu? É isso aí. Naquela esquema. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de assinar o canal, pessoal. Valeu. Fui. Meus Druidos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.